Música Os sentimentos de perda, saudade, medo e incompreensão são talvez os motivos que colocam para muitas pessoas a morte como o pior fenômeno da Terra. Alzeiro Zarur, saudoso fundador da LBV, disse que não há morte em nenhum ponto do universo. E isso é fato. Nada. Até nosso próprio corpo em decomposição se transforma em alimento para inúmeras formas de vida. Agora imaginem o destino do que manteve o corpo vivo. A consciência, a alma, nosso espírito, que é eterno. Então, partindo dessa perspectiva, o Atitude Jovem hoje reflete com você sobre como saber conviver com essa eternidade quando o desencarno das pessoas que amamos, admiramos ou mesmo que nos são próximas acontece. Foi meu pai que desencarnou. Ele chama Antônio Donizete Garcia. Vai fazer, né, cinco anos. Meu pai, Geraldo Vicente Carvalho Oliveira, em 2002, faz 13 anos e eu tinha quatro anos na época. O meu pai faleceu há nove anos. O nome dele é Neidomar Martins de Araújo. Em fevereiro de 2012, minha mãe desencarnou em um acidente de carro. Na hora que eu recebi a notícia, falei, uau, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou seguir em frente? Desespero bate, mas não resolve você se entregar a esse tipo de sentimento. Ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo, tanto espiritualmente quanto materialmente. E a gente compreendeu que aquele momento marcou o início de uma perda, mas que um novo recomeço para nós, porque a gente teria que dar uma nova vida, porque a gente perdeu nosso pai. E a partir do momento que a gente perdeu nosso pai, a gente tem que começar as coisas de outra forma. A palavra superação, ela cabe nesse contexto, mas ela deve ser exercida diariamente, porque não tem como você superar a saudade, por exemplo, que você lida, né? Mas você encontra meios de lidar melhor com ela. Não chorar sempre, ao invés disso, né? Fazer uma prece. Eu procuro sempre pedir para ela, para que ela possa seguir em frente na jornada dela e que eu possa seguir em frente na minha jornada aqui. A gente jamais pode esquecer que a gente tem o apoio da espiritualidade. A gente tem Jesus ao nosso lado. A humanidade de cima, ela está sempre preparada para nos ajudar, mas só que a gente também tem que buscar isso. Na verdade, assim, ele morreu para mim, né? Eu não consigo vê-lo aqui, mas eu sei que ele está vivo, eu acredito. E quando você acredita verdadeiramente nisso, você se sente confortável. Eu nem preciso desencarnar para saber que ele, o meu pai, que é meu grande amigo, ele sempre está presente do meu lado. Esse amor que minha mãe tinha por nós era maior que tudo, maior que nossa dor. Porque eu sei que onde quer que ele esteja, ele estará bem. A gente sabe que ele também continua trabalhando lá, do outro lado, e que ele quer que a gente continue forte trabalhando aqui também. Então, é essa força que a gente ganha, é essa força que a gente tem que ter. Eles torcem para a gente, para que a gente não caia no sofrimento, não caia no desespero de achar que... Porque a gente não está vendo mais aquela pessoa, aquela pessoa não está ali, né? Não é só o que aquela pessoa veio trazer para a gente, que é eterno. O espírito dela também é. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos que selecionei de um artigo que gosto muito. Ele é bastante esclarecedor, vejam só. Os mortos não morrem, de autoria do escritor Paiva Neto. A morte é um boato. Consequentemente, os mortos não morrem, incluídos os irmãos ateus materialistas. Diminuir a relevância desse fato, que atinge de forma inexorável os seres humanos, seria negar a realidade. Você não é obrigado a acreditar na sobrevivência dos espíritos, nem que possam dirigir-se às criaturas terrestres, quando por permissão divina. Contudo, sua descrença não significa que eles não existam, ou estejam condenados à mudez. Diz Jesus, no seu Evangelho, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Como não credes nisso, errais muito. Foi o próprio Cristo Jesus quem nos trouxe também a grande revelação de que Deus é Espírito. Logo, se fomos criados à imagem e semelhança dEle, somos Espírito também. E prossegue o irmão Paiva Neto mais adiante. Os mortos hoje somos nós amanhã. Condenando-os ao desaparecimento por força de nossa descrença ou medo de enfrentar a verdade, poderemos decretar o mesmo destino para toda a gente, atrasando sua evolução. Até que, com o maior esforço, se descubra que o grande equívoco da humanidade é ainda crer que a morte seja o término de tudo. Faria sentido viver, lutar e depois, ao morrer, acabar com tudo? Além disso, ao imaginar que tudo acaba no túmulo, muitos erros que são injustificáveis podem parecer toleráveis, pois, infelizmente, é comum alguém imaginar que tudo bem fazer algo errado, desde que ninguém saiba. Entretanto, do ponto de vista espiritual, o que fazemos sempre trará consequências para nós, aqui ou no mundo espiritual. Mas, voltemos ao artigo, os mortos não morrem. A morte não interrompe a vida. Na Terra ou no céu da Terra, persistimos em trilhar a existência perene. Mas um esclarecimento se faz necessário. Essa consciência de eternidade jamais pode ser vista como justificativa ao suicídio, que é uma ofensa ao Criador e à própria criatura. Aos que descreem, concedam-se o cientificamente consagrado direito à dúvida. E se a vida não cessa com a morte, hein? Na sequência, o escritor Paiva Neto apresenta-nos o poema do Imortalista, do poeta Alziru Zarur, saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, que promove uma reflexão muito elucidativa e que vamos compartilhar com você. Dois de novembro é um dia, na verdade, rico em lições para quem sabe ver. A maior ilusão é a realidade. Já ensinava o excelente Paul Gibier. Os vivos, pseudo-vivos, levam flores e lágrimas aos mortos, pseudo-mortos. E os mortos se comovem ante as dores dos vivos a trilhar caminhos tortos. Legítimos difuntos na ignorância desses espirituais magnos assuntos. Parece que ainda estão em plena infância e vão homenagear falsos difuntos. Não é preciso ser muito sagaz para sentir que a vida tem seus portos. Um dia o Cristo disse a um bom rapaz que os mortos enterrassem os seus mortos. Amigos, por favor, não suponhais que a morte seja o fim de nossa vida. A vida continua não jungida aos círculos das rotas celestiais. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos. Finados mais ou menos somos nós. Finados mais ou menos somos nós. Não lamente os mortos. Lamente a multidão. A multidão apática. Os covardes e submissos. Que venha a grande angústia e as iniquidades do mundo sem se atreverem a falar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri